Para tudo na vida esse é o seu perfil, para escolher amigos, para escolher um lugar para sair e até para escolher um time de futebol. E no mercado financeiro não é diferente, também temos vários perfis para diversos investidores. Se você quer saber qual é o seu perfil, que é extremamente importante para você não perder dinheiro de forma boba, vem comigo. E aí, cidadão de ato, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos descobrir qual é o seu perfil de investidor. No mercado financeiro, como um todo, temos três grandes perfis, que são o arrojado, o moderado e o conservador, beleza? Em algum dos três você vai acabar se encaixando e ao longo do vídeo você vai descobrir. Vamos começar agora pelo conservador. O conservador é aquele cara que quer evitar o risco ao máximo, odeia risco. Aquele cara que quando investe em uma ação, vê ela caindo 10%, quase tem um treco, quase tem uma parada cardíaca que o cara não consegue. E quando ele vê o seu dinheiro caindo na corretora, fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Esse cara, ele odeia o risco de tudo que é forma. Se ele fica assim com ações que caem 10%, nem soa a criptomoedas. Ele não quer nem passar perto, né? Porque a criptomoedas é aquela coisa. Tem dia que sobe 100%, uma maravilha. Mas tem dia que cai 100% também. E tem tipos de investidores que aguentam isso. Obrigado, carro. Nós. Voltando aqui. Tem perfis que aceitam correr esse risco, perder esse dinheiro. Mas o conservador é o cara que fala, não consigo de jeito nenhum. Se eu ver um dia meu dinheiro valorizando 80% em uma semana, eu acho que eu caio duro. O conservador normalmente vai ter a carteira ali mais focada na renda fixa, o porquê é óbvio. Em fundos imobiliários, porque em geral os fundos imobiliários têm pouca volatilidade. Dificilmente você vai ver um fundo imobiliário cair 10% no dia, 30% no dia. Só em casos extremamente excepcionais, como foi na época lá que eles estavam tramitando para ver se ia taxar dividendos de fundos imobiliários ou não. Acabou que não taxou, então está tudo bem. E também no Covid. Então só em dias extremamente excepcionais que acabam tendo essa toda a volatilidade. Então a mesma forma que é difícil você ver um fundo imobiliário caindo 5%, 10% em um dia, também é difícil você achar um que está subindo esse valor todo, entendeu? Então normalmente ele tem uma velocidade menor, é o que a gente chama de beta pequeno, entendeu? No mercado. Um termo mais técnico aí para vocês se acostumarem, beleza? Então ele tem uma velocidade menor. Então o conservador acha isso perfeito. Pô, ele entrar na corretora em um dia e não ver se a ação caia nem 5% e ir para ele, tá ótimo. Seu fundo imobiliário faz isso? Perfeito. Mas ele não só investe em renda fixa e fundo imobiliário, ele também investe em ações. Mas Pedro, você falou que ele tem pavor de risco. Sim, a ação tem um risco, mas nem todas têm o mesmo risco, entende? Temos as blue chips. As blue chips são aquelas ações mais seguras. Por quê? São grandes empresas como Ambev, Amazon, Netflix, Google, Facebook e por aí vai. Então como são coisas mais seguras, mais consolidadas, o mercado tende a dar menos lotidade para elas, entende? Então dificilmente você vai ver uma Itaúsa da vida, que é uma holding, que é muito segura, muito consolidada, caindo 7% um dia. Ou, tá mesmo, tem um ano, é difícil você ver isso. Normalmente ela vai crescer ali os 2%, 3%, entende? E dificilmente você vai ver caindo, porque como eu disse, é um trem muito consolidado. Quando o mercado vê muito risco, em geral os investidores vão para essas ações. Digamos que ela é um tipo de ação porto-segura. Então o conservador ama isso. O outro tipo que a gente também tem é o tipo que, digamos, que eu sou, que eu me assemelho mais, que é o arrojado. Diferente do conservador, ele adora o risco, ele venera o risco. Ele não tem problema nenhum em ver a ação cair em 10%, porque ele sabe que se ela cair 10%, ela também pode subir 20%, 30%. E eu aceito isso. Quando fala assim do moedas, o arrojado fala assim, meu Deus do céu, como eu amo isso. Porque é um negócio maluco, ele sobe 100%, ele fala, meu Deus. E quando cai 100%, ele fala assim, vou comprar mais. É aquele cara que não tem problema nenhum em ver seu dinheiro para usar, porque ele não liga. Ele sabe que aquilo ali é um risco que ele aceitou ocorrer, porque ele sabe que correndo mais risco, você se ganha mais. Quanto maior o risco você corre, maior a sua possibilidade de ganhar mais. Então, como ele corre mais risco, ele em tese vai ter uma rentabilidade maior que a do mercado, entende? Então ele não tem problema nenhum em pegar aqui do moedas, investir em ações que a gente chama de small caps, que são ações diferentes da blue tip, são ações de menor capitalização de mercado, que são aquelas ações em tese mais arriscadas, entende? Então ele literalmente não tem problema com risco. Então, diferente do conservador, que tem uma maior parte do seu cartão de investimentos em renda fixa, a dele é a menor parte. Ele tem mais uma boa parte em small caps. Small caps é a Amazon em 94, quando a Amazon não era o que ela é hoje, entende? Então o investidor arrojado, ele quer comprar este de ação. Aqui é pequena agora, mas que no longo prazo vai crescer um absurdo, entende? Já o conservador já compra a ação que é a blue tip, que é a Amazon de 2020, que já é aquela ação mais consolidada e que não vai crescer tanto mais. O arrojado, ele quer pegar aquela ação que tá pequena agora e que vai dar um grande explosão de crescimento. Então ele vai ter uma boa parte em ações de grande crescimento, ele vai ter uma boa parte em criptomoedas e vai também ter uma parte ali em fundos imobiliários, entende? O arrojado tem aquela diferenciação, tem alguns que vão gostar de outros criptoativos como NFT e tudo mais. Em geral, aquele cara curta o risco para um caralho, entende? Já o conservador é o oposto disso, ele é o oposto conservador. Vamos pensar ali como se fosse o Ying Yang, beleza? É tipo um é o oposto do outro ali, mas em tese eles se completam. E por último, o terceiro tipo, mas não menos importante, temos o moderado. O moderado é o híbrido, é o que quer juntar o melhor dos dois mundos. Ele quer não correr tanto risco como corre o arrojado e também não quer ficar tão travado por medo de perder dinheiro como no caso do conservador, entende? Então o híbrido vai juntar o melhor dos dois mundos. Ele vai ter boas ações, ações blue chips, ações já consolidadas, mas também vai ter uma parte ali de ações de grande potencial de crescimento como tem o arrojado. Ele não vai odiar tudo moedas porque ele sabe que pode cair 100%, mas ele também entende que pode crescer 200%, então ele quer ter uma parte. Não grande, não como o arrojado tem. Ele vai ter uma parte ali, ok, talvez uns 5% de carteira, tipo moedas, entende? Ele vai ter fundos imobiliários, ele vai adorar fundos imobiliários porque é aquele negócio, é um trem que não tem muita volatilidade, vai crescer, de vez em quando vai te dar uma renda mensal. É um trem legal, ele fala assim, pô, fundo imobiliário é um trem que eu curto bastante e renda fixa ele também vai ter, então ele vai ser um investidor equilibrado. Se a gente fosse pegar a carteira dele, equilibrado é essas quatro partes, entende? Seria ali 25% pra bolsa, 25% pra renda fixa, 25% pra fundos imobiliários e 25% pra fundos moedas, então pra ele ele é o investidor equilibrado. Eu tenho certeza que ao longo do vídeo você vai falar, nossa, esse aqui eu sou... E você vai acabar se identificando. Ah, Pedro, não identifiquei exatamente com um. Você não tem que ser um, você não tem que ser um extremo. Ah, caralho, eu sou o arrojadão. Ou eu sou o super conservador ou eu sou o híbrido dos aço. Você pode ser 80% arrojado, entende? Tem isso aí, mas em geral você vai se identificar com mais um, com outro. E por que é importante saber o seu perfil de investidor? Pra você saber no que você vai investir. Se eu sou um investidor arrojado e falar pro meu amigo, que é um investidor conservador pra investir em uma pão de açúcar que tá desvalorizado, mas tem uma potencial enorme de crescimento, ele fala, você tá maluco, não dá. Olha o tanque que eu desvalorizou ano passado. Não, não dá, não entra nem a pau. Mas vamos supor que eu sou muito bom na dialética e consigo convencer ele a entrar. Ele entra, a ação cai 10%, eles esperam e vendem. Só que eu que sou agressivo, tô acostumado com isso, e se eu consigo segurar com mais tempo, beleza, a ação caiu 10% naquele dia, mas no longo prazo de um ano, ela cresceu 100%. Então eu ganhei dinheiro, mas o amigo conservador perdeu. Porque ele não tem esse DNA de correr risco, entende? Ele não tem essa veia de correr risco, quanto já o agressivo tem. Então, por isso que é bom você saber, pra você saber no que vai investir e você não perder dinheiro de uma forma boba. Se gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve pra dar uma força, siga a gente na rede social e é isso aí, galera. Até mais!